Música Um estímulo ao futebol capixaba. Nesta quarta-feira, 7 de dezembro, o governo do estado anunciou que o Banestes vai patrocinar o campeonato capixaba de 2012. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, junto com a Federação de Futebol e dirigentes dos 10 clubes que disputam a primeira divisão. Também estiveram presentes o presidente do Banestes, Bruno Negres, e o secretário de Esportes e Lazer, Vandinho Leite. O contrato de patrocínio prevê investimentos de R$ 562 mil, que serão rateados entre os 10 clubes. Além disso, haverá premiação para os quatro primeiros colocados e para os melhores atletas. As equipes também serão premiadas na disputa do campeonato sub-20, para incentivar a formação de atletas. E no campeonato profissional, os clubes não terão que arcar mais com as despesas de policiamento e taxa de arbitragem. Para o segundo semestre do ano, também há previsão de apoio para a disputa da Série D do Brasileirão. Esse incentivo, com certeza, é muito bom. É um grande início, um grande começo. Nós temos um planejamento de 5 a 10 anos, passamos por reestruturações, e esse papel do governo do estado é primordial para que o trabalho alcance o sucesso. Nós estamos realmente dando um pontapé para iniciar um campeonato capixaba de 2012, agora considerado capixabão-banete de 2012. Eu acho que não é uma estrutura melhor, com possibilidade de recurso, enfim, fazendo com que os clubes possam fazer um trabalho muito mais organizado, e já com previsão de seus gastos, com isso poder contratar atletas, comissão técnica e desenvolver um bom futebol em 2012. O esporte é fundamental para o resgate e para a consolidação de uma personalidade, de uma identidade. O futebol é um sinônimo, um símbolo da identidade nossa, por isso que a gente tem que estar junto apoiando o futebol capixaba.